Oi gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tava aqui ansiosa para gravar esse vídeo porque eu tenho algumas novidades aqui, como vocês podem ver, eu estou num cenário diferente. Eu estou no meu cantinho, na minha penteadeira que eu estou montando ainda, no meu espelho que eu já mostrei aqui num vídeo pra vocês como que eu fiz esse espelho que eu amei, que eu tô adorando o meu cantinho, que eu tô ajeitando ainda, né? Por isso que eu ainda não vim mostrar pra vocês, ainda tô organizando, tô arrumando o meu cantinho. Eu tenho algumas coisinhas aqui que eu comprei, outras que eu ganhei de decoração e pra organizar aqui a minha penteadeira, o meu cantinho que eu vou usar pra gravar alguns vídeos pra vocês também. E eu quis vir compartilhar com vocês essas coisinhas, as minhas novidades de decoração. Não tem tanta coisa, mas eu não podia deixar de vir aqui compartilhar com vocês porque eu sei que vocês gostam. E vocês vão acompanhar todo o passo a passo aqui. O primeiro passo foi o espelho que eu fiz, que eu já mostrei aqui num vídeo pra vocês. Vou deixar o link pra quem quiser assistir como que eu fiz o espelho camarim. A penteadeira ainda falta algumas coisinhas, ainda falta colocar um vidro aqui em cima que eu quero colocar pra proteger. Aí quando tiver tudo mais ajeitadinho, quando tiver tudo certinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês com certeza. Vou mostrar minha coleção de maquiagens, como que eu organizei e tudo mais. Mas pra começar, eu vou mostrar as minhas coisinhas aqui que eu tenho pra vocês. As minhas novidades de decoração. Eu espero muito que vocês gostem. Pra começar, gente, eu fui há um tempinho atrás. Tem muitas coisinhas que eu já tava aqui guardando, esperando por esse momento. Então eu não usei nada. Tava tudo aqui aguardando ter minha penteadeira no meu cantinho pra eu poder usar. Então pra começar, gente, eu fui na Casa da Arte. Não sei se vocês conhecem, mas lá é uma loja que vende tudo pra artesanato. Vende peças em MDF, tudo pra você montar do seu jeito, pintar, tintas, pincéis, lá tem tudo. Tem algumas coisinhas decorativas também. E eu achei esse baldinho super fofo aqui. Que eu amei quando eu vi. Achei muito fofinho. Que eu comprei pensando em colocar os meus lápis de olho, lápis de boca. E deixar aqui em cima da penteadeira. Eu paguei super baratinho nele. Acho que foi em torno de 5 ou 6 reais. Eu achei ele lindo. Ele tem a alcinha. Muito bonitinho. Aí lá também, gente, eu me segurei porque tem muita coisinha legal lá. A caixinha. Tem tudo, né? Pra você montar do seu jeito, pintar. Então eu comprei essa cerquinha aqui, olha. Com dois vazinhos. Que daí eu vou pintar. Vou comprar umas florzinhas artificiais pra colocar aqui. Ele vem aqui com os negocinhos pra pendurar também, ó. Caso você queira fazer porta-chave. E aqui vem pra pendurar na parede. Então quando eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês também. Junto com algumas outras ideias de faça você mesmo. E ele foi super barato também. Ele custou 6,30. Fica super bonitinho pra colocar assim na parede. Ou de porta-chave ou pra enfeitar mesmo. Adorei. Eu aqui me cobrindo, né? Adorei. Aí, gente, eu ganhei do meu namorado. Esta plaquinha super fofa aqui. De pin-up. Muito linda, gente. Eu adorei quando eu vi essa plaquinha. Ela é de madeira, acho. Ela já vem aqui com um pedacinho de dupla face. Pra poder pendurar. Mas eu ainda nem tirei do plástico. Que eu vou organizar. Que ainda tô organizando tudo, né? E vou pendurar depois. Essa foi presente, mas eu sei o preço. Ela custou 30 reais. Eu achei linda. Com certeza vocês vão ver aí de fundo nos vídeos depois. Gente, tem uma coisa aqui que eu estou apaixonada. Que vocês já viram aí em alguns vídeos. Que é essa capa aqui de almofada. Gente, olha que fofo. É um schnauzer. Tá escrito schnauzer. Essa aqui eu comprei no AliExpress. Eu pedi uma pra mim e uma pra Mariana. Porque pra quem não sabe, nós temos uma família de schnauzer. Eu tenho uma filha schnauzer. Qualquer hora a gente vem aqui mostrar pra vocês. São 6, é o casal e os 4 filhos. Então, tinha de outras raças lá também. Mas quando eu vi essa schnauzer, eu me apaixonei. Eu paguei... Eu achei até barato. Foi num dia que tava numa promoção lá de aniversário do AliExpress. Eu paguei 12 e pouquinho cada uma. Ela teve o frete. A gente pagou... Acho que eu paguei 6 reais de frete. Mas ela chegou super rápido. Elas chegaram, né? Super rápido. Em 15 dias, elas já estavam chegando. Então, eu não sei se quando a gente paga o frete, chega mais rápido. Eu até estranhei, porque chegou muito rápido, né? Eu tava esperando pra daqui 2, 3 meses. E ela chegou rapidinho. E esse outro item, eu ganhei da Mariana. Pra colocar aqui na minha penteadeira nova também. Que é esse lixinho super fofo, gente. É um mini lixinho pra deixar aqui em cima. Pra colocar, sei lá, algodão, cotonete. Alguma coisinha que a gente usa durante a maquiagem. E ele tem esse ursinho aqui sentado. Que eu acabei de ver. Que me sai. Eu achei que eu tinha quebrado, mas não. Ele tá só preso aqui por um pedacinho de fita dupla face. Ele é super bonitinho. Ele tá sentado, ó. Super fofinho. Ele tava sentado aqui. Então, eu não quebrei. Ele só estava colado. Mas, ó. Muito bonitinho. Vou deixar aqui em cima também. Pra colocar os meus lixinhos. Obrigada, Mau. Adorei. Aí, gente. Esse outro potinho aqui. Eu ganhei da minha mãe já faz muito tempo também. Mas eu estava esperando a oportunidade certa de usar ele. Antes eu não tinha um lugar pra guardar as minhas maquiagens. Um cantinho assim. Uma penteadeira. Então, eu tava esperando a oportunidade pra poder usar algumas coisinhas. E chegou a hora, né? Finalmente. Então, eu vou usar esse potinho aqui também. Dá pra deixar de decoração e colocar coisinhas dentro, ó. É um brigadeiro, gente. Olha que fofo. É um brigadeirão. E ele tem aqui, ó. Acho que muita gente deve conhecer esse potinho. Porque eu já vi pra vender em vários lugares no mercado. Nas lojas americanas. Então, cabem algumas coisinhas aqui dentro. Dá pra colocar bijuteria. Ou, não sei. Algumas bolinhas de algodão. Pra deixar aqui em cima. Muito bonitinho. E por último, gente. Eu fui aqui perto numa loja que só vende, assim, vidros. Espelhos. Tudo de vidro. E tudo com até tipo de espelho. Eu comprei esses dois cachepôs aqui. Que são todos... Eu ainda nem tirei da embalagem. Eles são, assim, todos de espelho. Aqui embaixo também, ó. Eles são cachepôs, mas eu comprei pensando em colocar pincéis. Que eu acho bem bonito também. De repente, colocar algumas pedrinhas. Daquelas que eu comprei já na 25. Que a gente encontra por aí. Tem perolinha. Tem as pedrinhas rosas. Fica bonitinho também colocar pra decorar. Talvez eu use um pra colocar pincéis. E o outro como vazinho mesmo. Vou ainda ver como que vai ficar aqui. Mas eu achei bem bonitinho. Eu acho uma ideia bem legal pra... Pra colocar na penteadeira. Eu acho que fica super bonito. Pra colocar no criado mudo. Com uma plantinha. Eu acho que fica super bonitinho. E custou R$7,85 cada um. Achei que foi um preço super bom. Então, é uma dica aí pra vocês. Que às vezes algum vazinho, algum cachepô. A gente pode usar pra colocar pincéis. Pra colocar produtinhos. Máscara de cílios. Lápis de olho. Né? Bem legal. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo rapidinho de hoje. Mas eu quis vir aqui compartilhar com vocês. As minhas novidades aqui de decoração. Que eu vou usar aqui no meu cantinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem tá chegando aqui agora. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Pra ficar por dentro das novidades, tá? Não deixem de avaliar o vídeo, gente. Cliquem em gostei se vocês gostaram. Deixem aqui nos comentários. Alguma sugestão de vídeo. Ou se vocês quiserem conversar com a gente. A gente adora também conversar com vocês. Responder todos os comentários, tá bom? Antes que eu me esqueça. Eu queria mandar um beijo especial. Pra Graciele Rodrigues. Que tá sempre aqui no canal. Sempre comentando nos vídeos. Pediu pra mandar um beijo pra ela. Então beijo, Graciele. Um beijo pra Júlia Figueira. Que ela pediu pra mandar um beijo também. Então beijo, Júlia. Pra Adley Camille. Eu acho que eu tô falando certo, né Adley? Que pediu um beijo também. Então um beijo especial pra vocês três. Que tão sempre aqui assistindo a gente. Obrigada por nos acompanhar, tá bom? Então é isso, gente. Aguardem os próximos vídeos aí. Com as novidades pra vocês. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Repetindo de novo. Tá bom? Um beijo. E até mais.